Olá! Olá, 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 alô, alô, alô! Hoje temos um vídeo especial, mais um vídeo com uma emoção de olha-te all-star. Hoje nós iremos fazer um perfume haul. Como que é isso em português? Eu não sei. É um haul. É um haul de perfumes. Iremos falar de inúmeros perfumes aqui hoje. A grande maioria dos perfumes são dela. Porque eu sou uma grande cheirosa. Ela é uma grande cheiradora. Cheirosa. Ela é uma grande cheirosa que é fissurada por perfumes. E ela que me fez começar a gostar muito de perfumes também. Então nós iremos aqui analisar mais de... Eu não sei quanto. 13 perfumes. 13 perfumes. Vocês estão prontos. Então vamos lá. Qual você quer começar, meu amor? Eu quero começar por esse que é o perfume que eu usei quando a gente se conheceu. Esse é o perfume mais nostálgico pra mim. É o meu favorito dela. É... Ela usou no nosso primeiro date. Qual que é o nome dele? É o Narciso Rodrigues. Musk Noir. Musk Noir. Musk Noir. Musk Noir. Musk Noir. Vamos dar uma analisada, vai. Vamos lá. Ai, gostoso. É o meu cheiro favorito. Ele é fresh, mas é docinho. Ele tem ameixa e musk. Eu amo um perfume que tem musk. Tipo, um perfume almiscarado. Você diria que esse é um perfume mais pro verão, pro inverno, pra qualquer ocasião? Aonde você gosta de usar esse perfume? Eu acho que ele pode ser usado tanto no verão quanto no inverno, porque ele é bem fresh, mas ao mesmo tempo ele é um docinho, assim. Faz um ASMR com a garrafa. Faz aqui no microfone. A gente pode espiar aqui. Será que mostra? Rune. Ai, que cheiroso. Nossa, é muito bom. Pode ir a unha. Então, esse realmente é o meu perfume favorito do céu, porque é muito nostálgico. Eu vou deixar ele aqui pra gente lembrar que ele já foi. Vamos pegar o meu. Vamos. Pra gente trocar um pouquinho. Agora que você falou do seu perfume, eu vou falar do meu perfume. Pera, eu preciso contar a história desse perfume. Preciso contar a história dele, claro. A gente tava vendo um vídeo de uma perfumista no TikTok. E aí ela tava falando que o Marlon Brando usava um perfume da Balmain, feminino. E aí o Vi ficou obcecado em achar um perfume feminino pra ele. E aí a gente foi nascer fora pra cheirar perfumes. E ele escolheu esse perfume. Eu queria achar um perfume feminino que eu me apaixonasse. E eu encontrei um perfume que é relativamente bem famoso, né? É. Ele é um... Fame. Paco Rabanne. Fame. E o frasco não poderia ser mais feminino, mas eu adoro ele. Tira a tampinha. Tira a tampinha. Ele tem uma... Ele é bem tropical. Uma manga muito forte. Bem tropical. Doce. Eu gosto de perfume doce também, assim como a Chuchu. Meu. Então, antes desse perfume, eu praticamente não gostava de... Eu não ligava muito pra perfume, eu tinha um que era um Ralph Lauren normalzinho, baratinho. Que não era nada demais, assim, eu só usava ele a minha vida inteira. E esse, então, é o meu primeiro perfume sério. E eu gosto muito dele, eu gosto de usar ele em momentos que eu tô saindo com a Ju, que tá calor, que a gente vai fazer alguma coisa, momentos especiais. Eu gosto de passar ele pra ficar com esse cheiro de manga. Mais um, próximo, próximo. Escolhe um dos meus. Mostra, mostra esse, mostra ele. Esse daqui também tem um cheiro muito específico de álcool, que é uma coisa que eu vi e gosto muito. Que é o Burberry Horror Elixir. Ele é uma versão um pouco mais, como eu diria, viciante do Burberry Horror. Porque ele é de morango, só que ele tem mais baunilha. Ele é tipo, muito doce. Ele parece, na minha opinião... Um milkshake de morango. Mas eu também acho que ele parece uma torta de morango. Ah, é muito milkshake de morango pra mim. Uma tortinha de morango pra mim. Ele é muito viciante, tipo, o cheirinho dele é tipo, docinho. Mas é bem doce, tipo, é pra quem gosta de perfume gourmand, doce. Tipo, dá vontade de comer. Vamos pro próximo. Mostra aí pra gente o Y-Lohan. O Y-Lohan. Y-Lohan. Como é que fala? Y-Lohan. Y-Lohan. Esse daqui, ele é bem famoso também. Esse daqui, o Libre. Mostra mais alto. Que é aquele que a Dua Lipa faz a propaganda. Ele é um perfume bem... A Dua Lipa faz a propaganda. Já gostei mais. Olha o vidro dele, tipo, ele é muito chique. Ele tem cheiro, pra mim, de mulher rica. E ele, pra mim, ele transita muito bem entre o dia e a noite. Só que pra dias um pouco mais frios, assim, eu não usaria ele no verão. Eu gosto muito desse. É bem cheiro de mulher rica. Mas sem ser aquele cheiro de mulher velha, sabe? Ele é bem sexy. Não é tipo Chanel número 5. Não é cheiro de mulher rica atual. Ele tem lavanda. E dentro do meu nariz. Uma palma muito gostosa. Olha, ele é muito cheiroso. Ele é bem viciante também, dá vontade de ficar cheirando. Ele tem uma corzinha de whisky. É, ele é muito bonito. O vidro dele, eu amo o vidro dele. Muito chique. Beleza, vamos para o próximo. Vamos mostrar outro meu. Tá bom. Beleza. Vamos deixar esse aqui por último. Esse daqui é o segundo perfume que eu comprei. Eu gosto muito dele. É o Burberry Hero Hero Hero. Ele é um perfume bem masculino. Ele é amadeirado com couro, assim. Uma madeira com couro. Ele é um pouco doce também. Um pouquinho doce, quase como se tivesse baunilha. Mas não tem baunilha. Ele é... O que eu gosto muito dele é que ele tem uma performance muito boa. Ele fica muito tempo em mim. E a projeção dele é bem forte. Esse a gente também foi escolher junto na Sephora. A gente começou a cheirar todo o perfume. A gente ficou umas duas horas cheirando o perfume. Eu tava até com dor de cabeça. Até eu chegar nele. Ele é muito... Ele é bem sexy, né? É um perfume bem sexy. Ele é bem sexy, né? Muito gostoso. Bem... É amadeirado mesmo, assim. Pra quem gosta de perfume amadeirado. Ele é um perfume bom pro dia a dia. Pode ser um perfume que você usa, assim, todo dia pra ir pro trabalho, assim. É um perfume que vai chamar a atenção, mas sem ser... Sem incomodar. Sem incomodar, exato. Ele é um cheiro bem sofisticado, assim. Eu gosto de passar ele porque eu me sinto... Que eu tô pronto pra fazer alguma coisa. Pronto pra fazer o quê? Alguma coisa. Esse daqui é um lançamento da Narciso Rodrigues. Eu sou levemente obcegada pela Narciso Rodrigues. Porque eles sempre colocam musk nos perfumes dele. E eu amo o perfume amuscarado. Esse daqui é o All of Me. Deixa eu mostrar aqui na câmera. All of Me, da Narciso Rodrigues. Ele é um floral amadeirado. Ah, ele é muito gostoso. Ele é um pouco docinho também. É amadeirado e... Ele é um perfume bem de verão. Tem cheiro de rosa. Floral, né? É, ele é bem... Eu acho que rosa é o que eu mais sinto nele. Muito gostoso. Você gosta de usar ele em que tipo de ocasiões? Eu gosto de usar ele pro dia a dia. Ele é muito bom pro dia a dia. Mas ele é um perfume muito bom também pra tipo se você fosse dançar uma falsa. Uma falsa. Por que uma falsa? Não sei. Eu imagino uma pessoa tá dançando uma falsa. Mas eu não sei dançar a falsa. Não precisa dançar a falsa. Eu diria que é um perfume... Sabe, ó, quem gosta de... Você dança a falsa. Quem gosta de... Gossip Girl. Eu diria que esse perfume é o cheiro da Blair. Blair Walder. Não sei porquê. Se bem que ela provavelmente usaria Chanel ou alguma coisa do tipo. Mas eu imagino que esse é o cheiro da Blair. Vamos pro próximo. Eu quero mostrar... Não pode ser Narciso, né? Já foram vários perguntas. Esse da Zara. Tá bom, pega ele. Baratinho. Então, temos agora aqui um perfume budget. Ele é baratinho. Ele é da Zara. Se chama True Amore. E dizem que ele é um dupe pra um perfume daquele Delina Parfum de Mali. Eu acho que é aquele vidro rosa um pouco mais escuro. Ele tem cheiro de romã e rosas. E ele... Ah, ele é muito gostoso. Ele é bem fresh. Bem pro dia a dia. Verão, assim. Ele é muito gostoso. Dá pra sentir bem a romã dele. Bem gostoso mesmo. Ele é bem gostosinho. A Ju, de modo geral, gosta de perfume doce. Quase todos os perfumes aqui são bem docinhos. Mas é por isso que eu amo seus perfumes. Eu gosto de você docinha, né? Então eu acho gostoso. E você gosta de mim com cheiro de madeira. Tá. Zara. É muito gostoso. Pure Amore. Pure Amore. Pure Amore. True Amore. True Amore. True Amore. A Amore. Beleza. Esse valeu, valeu. Pega outro aí. Pega a maçazinha. A maçazinha. A maçazinha. E ele é um cítrico docinho. Ele é muito gostoso. Ele é muito... Eu adoro esse. Ele tem cheiro de sol de verão. Ele é muito gostoso. Gostei dessa descrição. Cheirinho de sol de verão. Ele é cítrico, mas ele é doce. Power. Muito bom, muito gostoso. Eu adoro o frasco. Eu acho um frasco muito bonitinho. Faz um tapping dele. Faz mais aqui, assim. Eu amo que ele é uma maçãzinha mordida. Eu acho muito fofo. Au. Muito. Au, 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 au. Ele é bem cheiroso. Becheiroso, becheiroso. Ele é muito gostosinho. Ele não fixa tanto, mas ele é muito bom. A gente tem que falar mais das propriedades dos perfumes, né? Verdade, verdade. Esse daqui é um body splash, ou seja, ele é menos concentrado que um perfume. Só que ele não tem álcool na composição, então você pode passar até no cabelo. É o cheirosa 68. A Ju passa isso antes de dormir e ela entope o corpo dela. Ela fica... Mas ele é muito gostoso. Ele parece... Ele te transforma numa balinha. Engraçado que ele muda muito na sua pele. Cheirando aqui. Ele é outra coisa do que quando tá na sua pele. Meu Deus, tá sendo atacado. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Ele tem... Brazilian Jasmine Pink Dragon Fruit. É isso aí. É isso aí. Muito cuidado com a tampa. Deixa eu só olhar o bar. Vamos para o próximo peru. Ai, eu vou mostrar mais uma. Ai, eu vou mostrar mais uma. Tá parecendo um bloco. Deixa eu ser feliz. Mostra aí, mostra aí, mostra aí. Esse daqui eu tenho o Travel Size. Travel Size. Que é o Cheirosa 62. Cheirosa 62. Ele tem cheiro de pistache e caramelo. Nossa, ele é muito cheiro. Pistache e caramelo. Ele é bem docinho do Ivaldo. Não fica melhor que isso. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ele é muito cheirosinho. Ele tem cheiro de praia. O caramelo é bem dominante. Ele tem cheiro de praia pra mim. Tipo, cheiroso assim, tipo, um quentinho. Cheiro de verão. Uma areia perfumada. Como é que é a projeção dele? A fixação? A projeção é muito boa e ele fixa bem. Gostei do som dele. Ah, muito cheiroso ele. Ah, muito bom. Ele é muito docinho. Não pode comer. Eu não tenho unha. Deixa eu fazer, deixa eu fazer. Ah, esse não ia falar barulho. Foi. Agora, vamos para o meu terceiro e último perfume. Esse perfume foi um presente da Juju. Quando a gente fez um ano de namoro. Ela quis me presentear com um incrível perfume. Sou mais que sortudo de ter uma namorada. Tão fofa assim pra me dar um presente desse. Ela quer me lembrar. Olha que chique, gente. Gente, ela me deu um fucking Chanel. Yes. Chanel Allure. Deixa eu ler o texto inteiro. Chanel Allure Home Sport. L'Extreme. Olha essa tampa, gente. Olha isso. Esse perfume, vou comentar sobre ele, porque ele é o meu. Ele é muito único. Eu acho difícil de dizer o que tem aqui, mas ele é bem picante. Ele tem um cheiro picante. Eu não sei explicar. É tipo como se eu ficasse apimentado mesmo. Só que ele é cítrico, então ele tem um toque de laranja, casca de laranja com uma pimenta, assim. É uma coisa bem interessante, bem única. Bem masculina, bem sexy, assim. Ele é levemente adocicado. Ele é muito gostoso na pele. Ele é um perfume excelente pro dia a dia. Porque ele não tem uma projeção tão forte, então ele não vai incomodar. Diferente do Burberry, que você passa e as pessoas sentem. Esse daqui, ele é um pouco mais íntimo. Gasquei. Mas o Burberry incomoda. A gente acabou de falar no vídeo que ele incomoda. Não, não, não. Eu não quis dizer que ele incomoda. Eu só quis dizer que... Você entendeu? Vamos dar uma cheirada aqui, ó. Vamos dar uma esprezada aqui em mim. Foi na sua cara? Achei que foi, mas não foi. Nada mais, nada menos do que Chanel. Chanel Alert Omen. Alert Omen. Vamos para os dois últimos superfumis. Deixa que eu quero mostrar esse aqui. Mostra esse, mostra esse. O vidro dele é lindo. Ele é muito bonitinho. Ele é lembrando tão forte. O que é esse? Cadê? Ah, tá aqui. É da Narciso Rodrigues também. E ele é um floral. Ele parece um péssico, né? Ele tem baunilha também, que é um floral docinho. E ele tem... Ele é um pouco atalcado. Ah, eu gosto de perfume um pouco atalco, assim. Mas sem parecer perfume de vovó. Ele é atalcado ou atalcado. Ah, esse aqui é muito bom. Nossa, meu Deus. Ele é muito chique. Ele é muito sofisticado, é. Parece que ele te transforma em veludo. Se é que isso faz sentido. Muito gostoso. Parece que você vai ficar veludada. Passa ele um pouquinho. Nossa, eu vou tá com uma mistureba de perfume. Jeremi. So fucking nice. É isso. Se você quiser... Faz um tapping, tapping, tapping. Uma pessoa cheirosa. Como é que é a projeção dele? A fixação? Fala um pouco dele. São muito boas. Tanto a projeção quanto a fixação. Você usar ele no verão? Como é que é? Você usa de dia a dia? Ocasiões? Eu uso ele mais à noite e outono, assim. Tipo, no verão eu acho ele um pouco forte. Então eu usaria mais à noite. Não usaria... O clima um pouco mais frio. Não usaria ele durante o dia, porque ele é um pouco mais forte. Excelente. Faz um tapping. Faz um tapping. Acho que ele é um perfume pra dia a dia. Ele é mais... Vamos ver se é só fucking nice. Nossa, adoro ele. Muito bom. E agora o último perfume. Que também é da Narcissão Atreves. Esse daqui é muito frio. Esse é fenomenal. Fenomenal. Introduza-o. Ele é o Pure Musk. Ele é um floral branco com musk. Essa é a definição da paixão da Ju. Ele, pra mim, ele é angelical. Pura almíscara. Pra mim ele é angelical. Esse perfume é fresh. Tem um cheirinho muito confortável. Muito gostoso. E tem uma coisa genial, porque ele dá super pra misturar com outros perfumes. Então hoje a gente testou. Eu passei isso aqui de base com o meu chanel. Ficou muito bom. Nossa, ele é muito bom. Delicinha. Deixa eu cheirar de novo. Deixa eu ver. Ele é um perfume muito clean, gross, tereca. E ele é meio salty, né? Meio salgado um pouquinho. Eu sinto, pelo menos, que ele tem uma coisa meio salgada, assim. Salty. Só eu. Deixa eu dar uma expressada. Vamos ver o atomizador dele. Mãe. Você sempre leva susto. Tá gastando. Faz bastante tapping nele, porque ele tem um frasco perfeito. Ele é fosco. Olha como é que é bom. O frasco dele. Relaxa, continua. Puta que pariu. E agora? Pode continuar o monitor, acabou. Ele é muito bonito, olha isso. Faz também com a unha. Faz bastante. Ai, meu Deus. Faz atrás, que o microfone tá aqui. Gente, então é isso. Esses foram os perfumes. Eu acho que a gente poderia ter demorado um pouquinho mais neles. Eu queria que você falasse os seus três perfumes favoritos. Ah, os três perfumes favoritos que você tem? Eu diria que os meus três perfumes favoritos seus. Olha, é difícil pra escolher três, mas ó, não tem como. O seu, no primeiro date. Esse é o cheiro que eu conheci você. Então eu gosto muito dele, tipo, ele tá na minha memória, embutido na minha memória. No dia que eu te conheci, dia mais feliz da minha vida. E aí eu acho que, esse aqui não tem como não, tá? Ele é muito gostoso. Ele é muito fofo. Ele é muito gostoso. E terceiro lugar, eu fico muito em dúvida, então eu vou empatar, tá bom? Tá. O Beer Mask com o da Y-Law. Eles são totalmente diferentes. Eles não sei como que ele tá empatando. Não, tá empatado porque eu gosto muito dos dois. Eu gosto muito deles. Então eu vou empatar eles. Mas assim, eu gosto de todos. Eu adoro o moranguito. O milkshake de morango é muito bom. Mas se for pra eu escolher três, eu escolheria esses três, assim. E o dos meus, quais? Só um. Qual que é o seu favorito dos meus três? Ah, é o da Chanel, com certeza. Lógico que você escolheu. É o da Chanel. Ela foi lá, escolheu. Foi atrás. Foi no shopping. Foi na Cévorah. E não se, não se satis, não, não se, não satisfeita. Entrou na loja da Chanel. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Traremos mais vídeos com a Juju. Ela adorou participar do canal. Contem aqui o que vocês gostariam que a gente fizesse juntos. É porque a gente esgotou nossas ideias. Eu ia entrevistar ela e mostrar os perfumes com ela. Mas se vocês tiverem alguma ideia, por favor, comentem aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Considerem se inscrever. E comentem aí o perfume favorito de vocês. Isso, isso, isso. Comente o seu perfume favorito. E qual é o seu perfume dos sonhos. Juju, qual é o seu perfume dos sonhos? Ai, meu Deus. Eu acho que é o... O Sole Blanc. Que é o que esse daqui é parecido. E o meu é o Tom Ford. Bitter Beach. Amém. Adeus. O que foi? Foi, foi. A câmera ia parar de gravar a qualquer segundo. Oprest.